Uma coisa que é muito explorada pelas religiões são três coisas, o ser, o ter, o destino e a dor. Por que você fala que eu coloquei quatro em vez de três? Porque todos esses aspectos são levados nesse mesmo sentido. Você está destinado a servir alguém que, por acaso, disse para você que você é um pecador? Que você está destinado a cumprir uma exigência? Porque senão você vai ser jogado no inferno. Entendeu por que tudo isso acaba em dor? E como o ser humano teme a dor, porque a dor é o efeito de que algo no seu corpo não vai bem. Alguma coisa não está bem quando você tem dor. O ser humano não quer ter dor. E aí ele acaba sendo submetido à lavagem cerebral das religiões. Então, quando tudo isso passa a ser baluarte, aí nós temos um problema. Porque a pessoa fica cega e ela só acredita no que lhe fala. Cada sentido, cada minuto, cada segundo que passa, a extenção dele é não se perder. Não ter o seu corpo invadido. A não ser por algo atual. Algo que simplesmente é muito importante para ele. Como eu já disse aqui, eu já fiz vídeos aqui. As pessoas dão muito valor à religião. E elas acham que são destinadas a fazer coisas boas. Para poder ter uma recompensa. Viver lá no céu. Então, pessoal, não existe esse negócio. Você tem que pensar que o pecado que as religiões impõem, ele é uma coisa banalizada. Ele é uma coisa que veio de algo sem expressão. Uma história de uma mitologia que os sumérios colocaram, os hebreus copiaram e jogou no seu corpo. Mas vai cair no seu corpo. Tem como você não ter que passar por isso. Então, é preciso que cada vez você esteja sempre por dentro da razão. Seja a razão acima de tudo. Um forte abraço. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.